e fala pessoal olha só tô aqui no graal ó olha o que que o pessoal tá vendendo aqui ó peças em 3d confeccionadas com máquina de corte e gravação a laser ó olha só os carros a combi tudo em 3d aqui ó quem tá vendendo aqui tá ganhando dinheiro em olha só a coruja uma cobra tá vendo tudo confeccionado com máquina de corte e gravação a laser é feito peça por peça e colado ó e olha só carro antigo e olha o outro aqui que top a mini ó olha as camadas que top mickey ó lá o pitbull olha só a imagem de santo ó cachorrinho olha essa cabeça de cavalo que top ó feito com máquina de corte a laser ó pecinha por pecinha colado ó e olha só e olha só e no graal aqui hein galera e tem quadros decorativos também com impressão digital ó algumas palavras caixas ó olha que top e olha só essas letras comunicação visual também feito com máquina de corte e gravação a laser e olha só aquele logo ó tá vendo top e aí a e aí